E aí, beleza? Hoje eu só vou dar um recado bem rápido aqui, agora a noite pra você que tava vindo participar do campeonato, então não vai rolar o campeonato, porque deu uma ziquezira burocrática lá e a gente vai ter que adiar o campeonato. Mas, essa é a má notícia e agora uma boa notícia pra você que é inscrito, porque semana que vem eu já vou fazer uma promo do merecedor pra mirins e iniciantes. Talvez pra amador, mas é certo que vai ser pra mirins e iniciantes, beleza? Então vai treinando aí que no meio da semana eu já vou dizer as regras e o que vocês tem que fazer. É nóis!